Música Oi, oi galera! Eu sou a Raíssa e você está no canal Um Livro e Só e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês 10 livros que eu pretendo ler em 2018. Antes disso, queria rever com vocês as minhas metas pra 2017 porque eu acho que não tem necessidade de eu fazer um vídeo só sobre isso até porque não sei se deu muito certo, não. Mas vamos lá. Bom, a minha meta de leitura pra esse ano de 2017 era de ler 60 livros. Eu tô gravando esse vídeo no inicinho de dezembro e ainda estou tentando bravamente cumprir essa meta, apesar de estar difícil porque no início do ano eu não tive tanto tempo assim pra ler. Então, gente, sobre essa parte da meta, se eu conseguir ler esses 60 livros ou não eu vou contar pra vocês no vídeo que eu vou soltar em janeiro com os melhores livros de 2017. Então, vamos às outras. Eu disse naquele vídeo que eu queria fazer um projeto de leitura conjunta de Tolkien em que a gente ia ler em conjunto em 2017 O Silmarillion, Os Filhos de Urim e O Hobbit. Fiz? Não. É, eu até cheguei a soltar esse vídeo e falar que no início de setembro que a gente ia ler tal dia eu ia soltar o diário de leitura e tal mas eu tirei esse vídeo do ar porque eu decidi, eu vi que não ia, eu não ia ter tempo a leitura desse livro, era muito densa eu não ia conseguir ler e fazer diário de leitura porque eu tava tendo que fazer muita coisa nesse final de ano e no início do ano também acabou não dando e aí eu vi um vídeo da Maíra falando que ela não recomenda ler O Silmarillion antes de ler a trilogia original eu até já li A Sociedade do Anel, li O Hobbit mas mesmo assim acho que não é uma boa ideia porque parece que o livro é quase meio que uma enciclopédia o Tolkien fica e aí foram criados os elfos e aí foram criados os anões e eu já vi uma amiga minha tentando ler esse livro ela já tinha leído a trilogia original e ela própria achou o livro meio denso, meio difícil então eu vou ler, tentar reler O Hobbit ainda agora em dezembro e ano que vem eu começo a leitura aí da trilogia original não sei se vou fazer projeto ou não mas serão lidos, serão resenhados aqui no canal mas essa meta do projeto esse ano eu não consegui cumprir tinha também o mês da literatura fantástica que no início do ano eu falei que eu queria fazer sobre Shadowhunters os livros estão até aqui atrás de mim pra quem reconhece essas capas só que aí acabou não dando tempo de ler todos os livros e teve o lançamento de Senhor das Sombras só que eu tinha me esquecido completamente de Dama da Meia Noite e a resenha que eu tinha aqui ela não tava tão explicativa assim do livro então eu precisava reler Dama da Meia Noite eu vou precisar reler e ainda faltam alguns de os instrumentos mortais e as peças infernais pra poder reler então eu decidi jogar pra ano que vem ainda não sei quando mas assim que eu tiver uma data eu aviso vocês aí gente, outra meta que eu tinha era desempacar as séries de TV que eu tinha empacadas eu tinha dito que eu queria desempacar a Green desempacar a Vikings e desempacar a Revenge o que que aconteceu? eu tava assistindo Shadowhunters aí eu mais ou menos ela entrou em Yato e eu falei ah, vou recomeçar a assistir Revenge vou assistir, reassistir as duas primeiras temporadas pra eu poder assistir a terceira e a quarta porque eu não lembrava de muitas coisas e Revenge é uma série que tem muitos detalhes resumo dessa história depois que Shadowhunters voltou do Yato eu estou empacada com Shadowhunters eu estou empacada com Revenge na primeira temporada ainda que eu já assisti eu sei que é bom eu não toquei em Green pra poder assistir eu acho que eu assisti um episódio da quarta temporada e não toquei em Vikings e queria assistir o Último Reino também não assisti enfim, eu lembro que eu comecei a assistir Star Trek a série original porque eu queria assistir todas pra quando chegasse no lançamento dessa nova eu já ter assistido assisti um episódio só e não levei pra frente mas quero levar um dia eu consigo gente, eu tenho um problema com séries de TV um dia eu faço um vídeo pra vocês contando sobre isso gente, eu consegui cumprir uma meta olha que legal que era de ler mais quadrinhos li mais quadrinhos todos da mesma série que foram as séries do Asterix mas já é um progresso porque ano passado eu li só uma graphic novel então já é um progresso e estou curtindo bastante vou ver se ano que vem eu dou uma diversificada nesses quadrinhos apesar de estar amando Asterix gente, sério leiam aquele negócio porque é extremamente divertido vocês vão rir com certeza então vamos aos 10 livros pra 2018 eu não vou fazer nesse vídeo aqui uma sinopse de cada um desses livros porque senão vai demorar demais e além disso vocês já vão me ouvir falar muito sobre esses livros aqui no vídeo de leituras do mês em vídeo de resenha pra cada um deles que vai ter sim então fiquem ligados aqui se inscrevam e ativem as notificações e deixe o seu like é muito importante porque o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo a partir desses likes que você deixa aqui embaixo mas esses livros variam entre livros que eu já queria há muito tempo e comprei em 2017 e tá aqui esperando ser lido livros que eu vi resenha em 2017 me interessei livros de continuação de série que eu li o primeiro volume e quero dar continuidade logo livro de início de série que tá aqui e eu acho que eu preciso começar logo um livro que eu disse que eu ia ler num projeto e acabei não conseguindo ler esse ano enfim gente tem muita coisa aqui tem livro de fantasia distopia tem um o aí contemporâneo mais assim de romance que tá todo mundo falando mas que eu vou falar dele esse específico no final mas então vamos lá o primeiro livro que eu separei gente eu não pretendo ler esses livros na ordem que eu vou mostrar aqui mas esse eu acho que com certeza vai ser o primeiro que é Golem é o Gênio eu quero ler esse livro desde que a Darkside publicou e ele sempre estava muito caro até que em 2017 eu comprei ele numa promoção dessas da Amazon de comprar no 4 mais barato de graça e aí está aqui esse livro tem uma temática que me agrada eu nunca li nenhum livro sobre gênios com exceção de as Minha Noite que estão aqui ó que são um dos meus livros favoritos da vida então baseado nessa premissa eu me interessei por esse livro e está aqui será lido provavelmente vai ser o primeiro se tudo der certo esses três primeiros livros vocês vão ver que são só calhamaços o segundo calhamaço que eu pretendo ler em 2018 é Elantris do Brandon Sanderson eu vi uma resenha desse livro no resenha nos sonhos canal da Tamires e ela falou que é um livro único e além de ser o primeiro livro do Brandon Sanderson então como eu tenho interesse de ler esse autor eu decidi começar pelo primeiro e como o livro e além de tudo o livro de fantasia único é raro então eu me interessei por essa história na hora então será lido em 2018 aí separei dois livros que são continuações de livros que foram vencedores do Você Escolhe porque eu quero dar continuidade logo a essas histórias o primeiro deles é Corte de Neva e Fúria da Sarah J. Maes o terceiro volume dessa série já foi lançado aqui no Brasil esse ano em 2017 e eu ainda não li o segundo volume então tá aqui pra ler parece que ele já é um calhamaço parece que o terceiro volume é ainda maior mas um calhamaço de cada vez vou ler Corte de Neva e Fúria em 2018 não sei se eu vou ler Corte de Asas e Ruína talvez esse livro aqui termine de um jeito que me deixe bastante desesperada e eu decido encarar mais um calhamaço mas o obrigatório mesmo é esse aqui Corte de Neva e Fúria a outra continuação de livro vencedor do Você Escolhe foi assim o primeiro livro gente se tornou um dos meus livros favoritos da vida com certeza vai estar no vídeo de melhores leituras de 2017 e eu quero ler logo a continuação eu quase peguei ela assim que eu li o primeiro volume mas eu tentei me segurar pra enfim trazer diversidade pro canal e pra ficar com aquele gostinho de ansiedade que é muito bom né e aí eu vou ler O Mundo Perdido continuação de Jurassic Park Jurassic Park pode sim ser lido como um livro único mas já que tem a continuação a gente vai ler né gente e deve ser tão bom quanto Jurassic Park é sensacional vocês não tem noção eu era fã dos filmes já saiu resenha aqui no canal vou deixar no card e assim ler o livro foi muito bom e em 2018 parece né vai sair aí mais um filme da franquia então vou ler esse livro aqui pra poder assistir os dois novos filmes da franquia né porque aquele Jurassic World eu também não assisti não já que eu não comprei a minha meta de fazer o meu projeto de leitura de Tolkien eu decidi colocar um livro do Tolkien nessa lista e esse livro é A Sociedade do Anel eu já li esse livro mas tem muito tempo eu lembro de algumas coisas e lembro na verdade muito mais do tom do livro da forma como ele é escrito do que dos detalhes minuciosos da narrativa então eu realmente preciso reler esse livro pra poder ler os outros dois então tá aqui Tolkien finalmente tem Tolkien na minha coleção se você não assistiu o último vídeo de book haul vou deixar no card pra vocês assistirem aí separei duas edições de bolsa da Zahar que eu tenho aqui na minha coleção o primeiro deles é de um autor que eu li em 2017 e gostei bastante que é 20 Mil Éguas Submarinas do Gilles Verne eu já li desse autor Viaja no Centro da Terra tem resenha aqui no canal vou deixar o vídeo nos cards pra vocês assistirem e assim gente eu quero dar continuidade nas leituras de Jules Verne quero ler os livros dele parecem ser temas bem interessantes Viaja no Centro da Terra foi muito bom então tá aqui 20 Mil Éguas Submarinas que eu vou ler e vou tentar comprar os outros livros dele também pra completar a minha coleção de Jules Verne e trazer sempre esse autor aqui pra vocês que foi um autor que eu conheci em 2017 e gostei bastante o segundo livro de edição de bolso da Zahra que eu separei foi Rei Arthur inicialmente eu queria ler As Brumas de Avon só que aí eu me dei conta de que eu precisava ler Rei Arthur primeiro tá certo que é uma lenda ou uma história enfim né porque muita gente discute se o Rei Arthur existiu de fato ou não já é uma coisa que todo mundo conhece eu conheço quem não conhece Rei Arthur não é mesmo mas eu queria ler antes de começar eu ia ler um monte de versões de Rei Arthur a própria trilogia do Bernard Cornwell que é um autor que eu gosto bastante então vou ler Rei Arthur pra ir depois ir relendo as versões dele inclusive eu criei interesse por ler esse livro depois de ver um vídeo da Pan e saber que ela tá aí lendo esse livro pra um projeto aí de heroínas e que ela vai recontar a história do Rei Arthur que já é outra história que eu quero ler porque eu li um livro da Pan em 2017 e gostei bastante separei também A Melodia Feroz da Victoria Schwab pra ler eu recebi esse livro numa malinha do Turista Literário e tava aqui esperando ele acabou perdendo pra Cortes de Espinhos e Rosas no Você Escolhe mas todo mundo fala que esse livro é muito bom e é uma duologia eu acredito que o próximo livro deve sair aqui ano que vem então vou ler o primeiro pra poder conhecer essa história ver se ela é isso tudo mesmo e conhecer a Victoria Schwab que é uma autora que eu não conheço nada dela nunca li nada dela então vou começar por esse daqui meu vídeo de apresentação do Lendo a Violência e o Conflito pra quem não sabe do que eu tô falando eu vou deixar a playlist do projeto no card se tiver sabendo espaço se não vai tá no box de informação eu apresentei alguns livros lá com aquela temática que eu tinha e um desses livros é esse que eu vou mostrar agora mas eu acabei por outras leituras que eu queria fazer pro projeto não conseguindo ler esse livro em 2017 mas ele será ali em 2018 que é Coba 312 da Daniela Arbex aqui tá dizendo que é uma longa jornada de uma repórter pra descobrir o destino de um guerrilheiro derrubar uma farsa e mudar um capítulo da história do Brasil eu não sei se esse livro é romanceado ou se é realmente um livro mais investigativo porque a Daniela Arbex é jornalista mas assim que eu ler eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei desse livro o último livro que eu vou mostrar aqui pra vocês veio na malinha de novembro do Turista Literário acho que agora sim não tem mais espaço no card então o vídeo vai estar no bloco de descrição pra quem quiser assistir o vídeo do unboxing que é Tartarugas Atal Embaixo do John Green eu confesso pra vocês que esse livro está aqui porque eu acho que se ele não ficar aqui eu não vou ler então gente o que que acontece eu vivi a hype do John Green na época que tava lançando o filme A Culpa das Estrelas e que todo mundo tava lendo eu comecei a ver ok ok pra tudo quanto é lado eu tô assim gente o que que é isso fui pesquisar e queria ler na época os livros do autor só que aí passou e aí eu decidi assistir o filme A Culpa das Estrelas e aí aconteceu comigo mais ou menos o que aconteceu quando eu assisti o filme Marley e Eu eu chorei tanto mas tanto que eu não tenho coragem de ler A Culpa das Estrelas e aí automaticamente eu desisti de todos os livros do John Green nenhum filme de Cidades de Papel e aí eu recebi esse livro aqui e tá todo mundo falando muito bem desse livro gente que leu todos os livros do John Green e não gostava tanto amou esse livro e gente que já era fã do autor falou que realmente esse é o melhor livro dele mas mesmo assim gente eu acho que se eu deixar ele ali na minha estante provavelmente eu vou passar outras coisas na frente não vou querer ler então eu decidi colocar ele nessa lista porque assim eu conheço o autor e vejo se esse livro é tudo isso que estão falando mesmo porque toda muita gente gosta do John Green então eu acho que ele deve ser um autor bom e eu preciso dar uma chance pra ele então tá aqui como décima opção tartaruga da tela embaixo bom gente é isso me conta aqui embaixo se você tem alguma lista dessa e quais livros você pretende ler aí em 2018 se você quer ler algum desses livros comigo compra usando o link que vai estar aqui embaixo comprando qualquer livro usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais os links vão estar no box da descrição é isso beijo tchau e até o próximo vídeo tchau tchau